Olá, cheguei! Boa tarde! Tudo bem com você? Como é que tá aí? Como é que tá a família? Tudo jóia? Olha, mais um SBT e você está no ar, ao vivo, de São José do Rio Preto, sempre falando de coisas boas, te colocando pra cima. Ontem foi muito gostoso, a gente falou de viagem, de dar um tempinho, né? De mandar o estresse embora. E hoje a gente vai falar do quê? De prosperidade, de como crescer no nosso trabalho e, claro, de como se preparar pra isso, né? Porque nós, mulheres, cada vez mais estamos batalhando pela igualdade, queremos e podemos crescer dentro das empresas, sim, e ocupar os cargos cada vez mais altos, se a gente quiser. E a gente vai bater um papo muito gostoso, já estou aqui com a minha convidada, que é a Adriana Neves, diretora da Conebel. Tudo bom, Adri? Tudo bem, Adriana. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Você viu como o estúdio tá lindo, todo decorado, florido, não é? Pois é, logo, logo a primavera tá aí, aqui no estúdio já tá chegando. E hoje a gente vai falar sobre isso, como prosperar dentro do trabalho, né? Porque nós, mulheres, como eu disse, a gente sempre quer buscar a igualdade, a gente quer sempre, sempre crescer um degrauzinho acima do outro. Mas tem algumas mulheres que têm isso dentro delas, mas sentem dificuldade, né, Adriana? Chega um certo momento dentro da empresa que estagna, não tem jeito. E aí fala, puxa, e agora? Como que eu vou me preparar para subir um degrau a mais, né? Para sair de um cargo ali, subir um pouco mais, ser uma gerente, ou até numa grande empresa, uma CEO e por que não? Como que você acha que a pessoa detecta esse momento, Adri? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer que só 24% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E as mulheres ainda, no Brasil, ganham 72% do que os homens ganham. Então, isso é realmente um dado que nos preocupa. Mas eu acho que a gente não pode perder tempo com isso, né? Eu acho que, claro, que tem mulheres que se dedicam a falar sobre essa diferença, mas quem quer realmente assumir uma posição de liderança não pode investir seu tempo nisso. Tem que realmente ir para cima e trabalhar e mostrar seu valor. Eu, por muitas vezes, fui questionada, Bira, se eu tive algum preconceito ou alguma dificuldade dentro da empresa e eu não percebi. Então, eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar e fazer o certo. Sobre detectar, eu acho que a mulher tem uma condição muito especial que, na verdade, facilita a ocupar cargos de liderança. Liderança está baseada em três pilares. Conhecimento, habilidade e atitude. Já já a gente fala sobre os três. Mas a atitude é o mais difícil de adquirir. E você concorda que é o mais fácil para a mulher? Que quando o filho da gente está com febre, às três horas da manhã, quem toma uma atitude? Ah, gente, claro. Sem pensar. Sem pensar. Você ou enfia a criança debaixo do chuveiro, ou liga para o médico, ou sai para um pronto-socorro. E a atitude, realmente, é a característica mais difícil de adquirir. E essa a gente tem naturalmente. E quando uma mulher tem essa atitude dentro de uma empresa, mas ela tem um homem, num cargo acima dela, como chefe, no caso, que tolhe isso, que segura um pouco, que não deixa com que ela tome essa atitude, muitas vezes, sozinha. É o que eu disse. A liderança é baseada em três pilares. O primeiro é conhecimento. E o segundo é habilidade. Que, neste caso que você citou, a habilidade vai ser o mais preponderante. Se ela tiver atitude, mas ela não tiver muito baseada em conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento das pessoas, conhecimento das metas, dos objetivos da empresa, ela vai ter dificuldade. E habilidade também. Habilidade é uma coisa que parece que a gente não desenvolve, mas a gente desenvolve também. Habilidade de se comunicar, saber o que falar, como falar, na hora certa. Não adianta ninguém, nem homens e nem mulheres, chegar numa empresa e falar Ah, eu tenho o objetivo de ser o líder aqui. E eu vou pra cima e eu vou ser o líder. Não é assim que as coisas acontecem. Primeiro, você tem que colaborar com a empresa, colaborar com a equipe, fazer com que a empresa chegue nas suas metas, nos seus objetivos, e aí sim você vai gradativamente mostrando o seu valor. Isso serve pra homens e pra mulheres. Claro que a mulher pode ou não ter mais dificuldade pelo fato de ser mulher. Mas a gente não pode perder tempo com isso. Eu acho que não, pode nem pensar nisso, né? Nem pensar. Agora você tá em casa e tá perguntando, Mira, eu sou a secretária, é impossível eu conseguir um cargo de liderança no meu trabalho. E olha, eu te falo o seguinte, nada é impossível. A Tati mostra pra gente. E pra falar sobre mulheres na liderança, eu vim pegar o exemplo da Angélica. A Angélica, eu já tava batendo um papo com ela, faz 13 anos que ela trabalha nessa mesma empresa. É isso, Angélica? Isso, 13 anos já. Fiz em março deste ano, 13 anos de seguro alta. Mas hoje você ocupa qual cargo? Eu lidero uma equipe de 10 pessoas. Sou gestora administrativa. Exato, mas não pense que ela começou como líder. Você começou como recepcionista. Isso, fiquei três meses na recepção, passei na experiência, vim pro setor e tô agora como líder da equipe. Hoje você percebe que as mulheres estão adquirindo mais esse poder de estar à frente, de ser líderes. Como que você enxerga essa situação? Eu acho que sim, que hoje em dia o mercado tá bem aberto pras mulheres, que nós temos um tino um pouco melhor, um pouco mais de delicadeza pra lidar com as coisas. Acho que isso é um diferencial bacana das mulheres. E agora fala aí pra mulherada, você recomenda? É possível sim, então, a mulher ter todo esse poder de liderança? Fala aí. É possível, cada um é dono de si e basta acreditar que você consegue sim. É isso aí, a gente consegue sim e muito. Daqui a pouco a gente comenta sobre o tino que as mulheres têm, é isso aí. Agora eu quero falar da Giga, é a gigante da nossa região e tá assim de oferta bacana. É claro que o Mário Bros foi até lá conferir todas pra gente. Dia das Crianças é aqui na Giga. Aproveita porque, olha, o Dia das Crianças tá chegando e você já pode reservar aquele horário pra vir aqui pra presentear os seus filhos com economia. Dá só uma olhada na linha da Robustos Baby. É uma linha educativa que ajuda no desenvolvimento do seu filho. A R$ 34,99. E tem uma infinidade de opções. Tem pra todos os tamanhos, tem pra todos os gostos, do jeito que você quiser. E aqui você também vai encontrar a boneca Fadinha. Dá uma olhada, gente. São tão lindinhas. Só R$ 9,99. Ah, tem para os meninos também. Dá só uma olhada. E para os meninos, tem picape Furry 4x4. O preço dele era R$ 12,99. Era. Foi pra R$ 9,99. Vem comprar o presente do Dia das Crianças aqui na Giga. São quatro endereços pra você. Na José Fos 429, em Presidente Prudente. Na Satuba, na Anitta Garibaldi, 44, bem no centrão. E também de São José do Rio Preto, duas lojas no centro da cidade. Na Voluntários de São Paulo e também na Bernardino de Campos. Giga, Dia das Crianças, é aqui. Aproveita uma infinidade pra todos os gostos, todos os tamanhos. E a criançada vai se divertir a valer. Vem na Giga. Não perde tempo, não. É, olha aí. Presente do Dia das Crianças. Com certeza você vai encontrar na Giga e vai economizar muito. Daqui a pouco a gente volta falando ainda sobre liderança. Nós, mulheres, nos cargos mais altos das empresas. A gente vai falar sobre as habilidades, ok? Não saia daí. O intervalo é rapidinho. Gente, olha só que grande oportunidade. Sabia que a MRV está com lançamento no Rios de Itália Condomínios, aqui em São José do Rio Preto? E eu tô falando do Parque Rio Fortore, na região da Represa, que por sinal, é uma região que cresce e se valoriza dia após dia aqui na cidade, né? Além de deixar você pertinho de tudo e facilitar o seu dia a dia. O Rio Fortore tem dois dormitórios, lazer completíssimo com piscinas, com vários outros atrativos pra toda a sua família. Tem também a segurança e a privacidade de morar num condomínio fechado. E olha, é fácil, fácil você conquistar tudo isso pra você e pra sua família. É tão fácil que com as condições especiais da MRV e as vantagens do Minha Casa Minha Vida, uma coisa eu te garanto, você vai comprar o seu apartamento agora. Então, bora lá? Vamos ligar na MRV, 4004-9000, anota aí, 4004-9000. Você pode também visitar um dos plantões ou acessar mrv.com.br. Lá você fica por dentro de todos os empreendimentos, não só esse daí. E com certeza você vai comprar o seu apartamento, ó, que coisa boa, hein? Então aproveita. Agora vamos lá, olha, muitas mulheres estão trilhando esse caminho e surgem muitas dúvidas, né? Trilhando o caminho do sucesso aí. E a Tati conversou com duas profissionais que estão, sim, no caminho certo, mas ainda tem algumas perguntinhas pra fazer. E não pense que as mulheres hoje pensam em ficar somente ali ocupando cargos baixos, nada disso. Hoje elas buscam conhecimento, buscam se especializar e querem, sim, buscar gerência, buscar presidência, buscar muito. E eu tenho dois exemplos muito bons aqui que eu quero apresentar pra vocês agora. Eu tenho aqui na sala a Karina e a Aline. Elas trabalham aqui nessa empresa uma há 10 e a outra há 20 anos. Mas não pense que elas chegaram aqui e falaram, não, vou continuar ali na recepção e tal. Nada disso, ver uma mulherada aqui é poderosa mesmo. Elas fizeram MBA e já pensam muito além. Quem sabe, talvez, ser até presidente da empresa, meninas. Como você enxerga a Aline de 10 anos que entrou aqui e a Aline que está hoje, que já está pensando em crescer? A Aline que entrou aqui, ela tinha uma visão muito pequena. Ela queria algo, né? Mas acho que ela não tinha toda essa bagagem, além do conhecimento técnico, né? Não tinha esse investimento. E a Aline de hoje, ela já vê uma visão mais global. Ela já tem uma meta de onde ela quer chegar e as ferramentas que ela precisa pra chegar nessa meta, né? É mais robusta. Acho que a gente conquista a maturidade, né? Depois de bastante tempo. Hoje o incômodo, ele não cabe mais na vida profissional, né? E a gente está sempre em busca de desenvolvimento, de inovação, sempre de olho na tendência do mercado, sempre pra trazer pra dentro da empresa e desenvolver junto com a empresa e alcançar os melhores objetivos estabelecidos aí, não só na vida profissional, também como da empresa. Deu pra perceber que as meninas não querem ficar onde elas estão e como eu disse, daqui a pouco elas vão ser presidentes aqui da empresa, viu? Só que pra chegar até aí, elas ainda têm algumas dúvidas e elas vão fazer algumas perguntas pra vocês aí no estúdio. Atualmente a gente sabe que só o conhecimento técnico não é suficiente. Então a gente quer saber quais as ferramentas principais pra que a gente possa alcançar um algo a mais ou um cargo gerencial. Muito bem, uma ótima pergunta. É isso mesmo, né? As meninas estão com força total ali, né? E não basta o conhecimento, basta, temos que cuidar da habilidade, como você falou, que a gente vai falar nesse bloco, né, Adriana? E aí, como fazer? Então, o conhecimento técnico a gente vai atrás de faculdade, se informar, pós-graduação, que é o que elas estão fazendo, muito bem. Habilidade, eu costumo dizer que é o que fazer e como fazer. O que falar e como falar. Se a gente pensar de forma mais genérica, é conteúdo e forma. E porque se a gente pensar, o que você diz é o conteúdo e é muito importante. Mas como você diz que a forma é mais difícil e às vezes faz muito mais efeito. Isso dentro da empresa é muito importante. Claro que eu estou falando de forma bem genérica sobre habilidade, ela vai muito além do que falar e como falar. Mas se a gente começar a treinar nisso, a gente começa a perceber que a gente expande esse pensamento. Isso dentro da empresa é muito importante. A habilidade de como lidar com as pessoas, como falar com as pessoas. Hoje a gente tem falado muito em coaching, né? Que é treinar as pessoas, preparar as pessoas para buscar as metas da empresa, de estar junto com você nos objetivos da empresa. Então, essa habilidade é uma coisa que a gente realmente tem que desenvolver. E tem que desenvolver e dá para desenvolver. A gente tem que primeiro ficar atento. Primeira coisa, ficar atento. Outra coisa que eu costumo dizer que dá para treinar também, até com o filho, é a comunicação sanduíche. Toda vez que você for dar um feedback para um funcionário, para um colega e até para o seu chefe, sempre primeiro elogia. Busca aqueles pontos positivos que aquela pessoa tem. Porque ela sempre tem pontos positivos. Depois, quando você tiver que criticar alguma coisa, critique com exemplo. Nunca fale, você é desorganizado. Não, dê exemplos. Você cometeu isso, isso, isso. O que dá para fazer para melhorar? Quando a pessoa te respondeu o que dá para fazer para melhorar, motive. Eu tenho certeza que você é capaz de fazer melhor que isso. Então, se você elogiar, criticar com exemplos e motivar, já é um grande passo para desenvolvimento da sua habilidade em lidar com as pessoas. E, gente, Mira, é o maior desafio. Então, a empresa pode ter uma estrutura maravilhosa, processos super com controles maravilhosos, mas gente é o que realmente faz as empresas. E é o mais complicado. Então, a gente tem que desenvolver a habilidade para lidar com gente. E isso daí, técnica nenhuma? Tem técnica, sim. A técnica da comunicação sanduíche é uma técnica. Mas depois que você começa a treinar isso, com o teu filho, na tua casa, com a tua funcionária, na empresa com o teu colega... Vai colhendo os frutos e vai se tornando normal no dia a dia. Uma habilidade normal. Depois você nem percebe mais que você está usando uma técnica. Passa a ser parte de você. Gostoso, né? Conseguir fazer isso. Muito bem. E a gente tem mais uma pergunta para você, Adriana. Agora é a vez da Karina. Vamos ver. Dúvida respondida, Lini? Perfeito. Agora a Karina também tem uma pergunta para a gente fechar tudo isso, Mira. Hoje as mulheres também são mães, né? Têm uma convivência familiar. E como que a gente pode conciliar essa vida profissional com a vida familiar? Essa pergunta não quer calar, né? Eu acho que é a maior dificuldade das mulheres, né? O tentar fazer tudo. Não dá para tentar fazer tudo. Quer dizer, dá para tentar. Não dá para a gente achar que vai conseguir fazer tudo com perfeição, né? Porque senão vira uma cobrança que é uma neurose na vida da mulher. Eu vejo muitas mulheres, elas estão sempre culpadas, né? Ai, estou culpada porque eu não consegui dar toda a atenção que eu queria para o meu filho, toda a atenção que eu queria para o meu marido, toda a atenção para o meu trabalho. Então, não dá para a gente também viver com essa culpa. Mas dá para a gente, assim, também fazer algumas coisas para melhorar a vida da gente. Primeiro, organizar a agenda. A gente tem que ser discípulo da agenda, muito disciplinado. Então, eu, por exemplo, sou filha de professora. Professora sempre muito didática. Minha agenda no Outlook é toda colorida. As cores têm prioridade que eu olho, eu já sei. E ser muito pontual, muito organizada. Então, uma coisa que está marcada para aquele horário, eu vou chegar àquele horário. Se está, eu tenho 15 minutos para terminar uma reunião. Pessoal, eu tenho mais 10 minutos, porque os 5 últimos minutos é para fechar a reunião. Porque mulher tem uma coisa, né? A gente adora prolongar uma conversa. Exatamente. É, que são coisas que a gente tem que aprender com os homens. Eles são mais práticos, mais pragmáticos que nós. Isso é bom. Por um lado é bom. É o lado bom da liderança masculina que a gente tem que aprender com eles. E a nossa sensibilidade, o cuidado com as pessoas é uma coisa que nós temos de melhor, que eles têm que aprender com a gente. Não precisa ficar disputando, né? Então, mas sobre o assunto dos filhos, né? Como conciliar? Primeira coisa, agenda bem organizada. Segundo, conversar muito com os filhos que, olha, é muito importante que eu trabalhe. E, senão, eu seria infeliz e eu me tornaria uma mãe chata e infeliz. E aí, quando estiver com o seu filho, mesmo que eu tenha por exíguo, faça o melhor possível. Eu sei que a gente chega em casa, às vezes, cansada, esgotada, você quer, né? Mas, enfim, foi a opção de vida que a gente fez. Bem-vindo à vida que você escolheu. É isso aí. Então, deu o melhor. Nós estávamos conversando antes, né? A gente tem que querer acima de tudo, né? Você tem que ver se essa é a escolha de vida que você quer. Você não é obrigada a querer, a almejar um cargo alto, a presidência da empresa que você quer. Até porque, se você optou por ser dona de casa e mãe, também é maravilhoso e tem um enorme valor. Exatamente. Não é nem menos, nem mais. É só diferente. Cada um faz a sua opção de escolha. Mas, quando você escolher, faça o melhor que você puder. Nós estamos falando aqui de mulheres que, sim, estão trabalhando e desejam alcançar cargos maiores, né? E como que a gente tem que preparar essas mulheres? Porque, sim, precisam de ajuda. Esses dias, eu estava conversando com uma amiga minha, ela é gerente de uma região de São Paulo e ela está almejando ser uma gerente nacional. Aí, ela conversou comigo e ela falou, não sei se eu estou pronta. Eu não sei se eu vou aguentar o peso nacional nas minhas costas. E aí? Quem que está do lado de uma mulher nesse momento, né? Então, quer dizer, existe esse trampolim e tem que ter uma base forte ali para ajudar nesse momento, né, Adriana? É mais uma fase de vida que a gente fala, ah, não, a gente busca a igualdade. Mas, para a mulher, talvez seja um pouco mais difícil. Até por isso, né? Pela dedicação da casa, pela dedicação dos filhos e por tudo que a gente tem que fazer essa divisão, né? Um pouco mais igualitária. Eu acho que a gente tem que ter primeiro autoconhecimento, né? Até onde eu dou conta, até onde eu quero ir, né? Esse autoconhecimento. E o outro é um pouco de humildade, um pouco não, muita humildade a gente precisa ter para dizer, eu não preciso, ou eu não quero, ou eu quero ter mais tempo, né, para a minha família. Eu, semana passada, estava conversando com a minha irmã, a opção de vida que ela fez é totalmente diferente da minha. E o que te faz feliz? É lógico! É o que te faz feliz. Ela quer ter uma vida mais tranquila, ela poderia hoje ter um escritório de arquitetura enorme, ela preferiu ter um escritório pequeno. Sim. Mas ela quer levar os filhos na escola todo dia, buscar, levar no inglês, no balé. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas isso a gente tem que ter primeiro autoconhecimento, porque senão também a gente entra numa máquina de conquistar, de querer crescer, e que depois não te faz feliz, e aí? Sem dúvida nenhuma. O que importa é isso, é ser feliz. E olha só que gostoso, o Silvinho vai mostrar para a gente agora como o estúdio está florido, sabe por quê? Ela está chegando, a primavera, e você vai deixar o seu jardim maravilhoso, sabe com o quê? Com o quarto CEA GESP em flor, evento que está acontecendo agora, olha. Você vai encontrar lá o que há de mais belo em flores, plantas, frutíferas, decoração, paisagismo, uma variedade imensa, gente. E olha, você vai sim renovar o seu jardim e economizar muito, porque serão quatro dias com preços ótimos. A entrada é gratuita, aberta ao público, de 22 a 25 de setembro agora, com 35 atacadistas, produtores, comerciantes do mercado de flores de São José do Rio Preto, e de cooperativas da América Latina, como por exemplo, Veilin Olambra. De 22 a 25 de outubro, então você não pode perder a quarta CEA GESP em flor. Agradecimentos, Cris Caldeira, que deixou aqui o estúdio maravilhoso, Dido Flores, que você deu as flores, e MP Com, ok? Então você não pode perder de jeito nenhum o seu jardim, vai ficar lindo. Dá uma passada lá que vale a pena. E agora o comercial rapidinho pra gente, ok? Vamos lá. E olha que legal, gente, o SBT Interior continua trazendo entretenimento e diversão pra nossa região. Eu tenho uma novidade especial agora pro mês de outubro, mês das crianças. A gente vai receber aqui em Rio Preto o Fenômeno Mirim, a Maísa. E ela vai fazer um show muito especial pra todas as famílias da região. Já pode chamar todo mundo, os vizinhos, as crianças, a titia, os primos. Vai ser um domingo delicioso no Shopping Cidade Norte. Anota aí, dia 16 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do shopping. E você pode fazer parte desse momento especial. É só comprar os ingressos no Shopping Cidade Norte. O endereço, o site já estão aparecendo aqui na sua tela. E daí é só esperar o dia. O valor, ó, baratinho, hein? Apenas 15 reais. E será um grande presente inesquecível de dia das crianças. Então, garanta o seu antes que acabe. Eu estarei lá, vou dar beijo em todo mundo. Todo mundo do SBT Interior estará presente. E eu espero você. Pocket Show da Maísa em Rio Preto, com realização do SBT Interior e do Shopping Cidade Norte. Todo mundo vai se divertir muito. E eu te espero lá, ok? Bom, Adriana, falamos aí das mulheres que querem atingir grandes cargos, mas a gente chegou aqui num consenso, no intervalo, que o que importa mesmo é ser feliz. Não é? No seu cargo, no seu pequeno, no seu médio, no seu alto, você que está trabalhando em casa. O que importa é realmente você estar onde você quer estar, não é? Exatamente isso. Ter a consciência que você está feliz onde você está, né? Quando a gente acorda todo dia, olha para o espelho e fala, bem-vindo à vida que você escolheu para você. Que duro, vou ter que sair para trabalhar? Você não está bem. Muito bem. Obrigada, viu, querida, por você ter vindo mais uma vez aqui com a gente, amigona da casa. Obrigada, obrigada. E você aí agora vai curtir o quadro Bem Casados, que começa agora com dicas super especiais. Música Hoje o tema é um pouco diferente e muito importante. Iremos falar sobre a estética e saúde dos seus dentes. E para isso, convidamos a doutora Maíra Ranieri e também a Regina Polizel, que irá falar um pouco mais sobre o assunto. Música A Clínica Especiale iniciou seus trabalhos na década de 80, 82. Ela tem um objetivo, oferecer tratamento multidisciplinar. Então, o paciente que nos procura, ele tem um atendimento em todas as áreas da odontologia. E a gente sempre procura escolher profissional de um caráter bem bacana. Uma pessoa com qualidade de caráter tem condição de oferecer um tratamento bacana, de oferecer um procedimento, de realizar bons procedimentos. Eu sou a doutora Maíra Pedro Ranieri. E eu sou a doutora Regina Polizel Ranieri. Nós estamos aqui para dar dicas e orientações para os noivos, dos procedimentos que os noivos podem realizar. Música Bom, em geral, os noivos procuram serviços, assim, até meio de última hora. Para fazer procedimento estético. E a gente costuma orientar para que as pessoas planejem um pouquinho o tratamento odontológico. Porque tem alguns procedimentos que, se você fizer com um pouco mais de tempo, você consegue resultados melhores. Então, esses procedimentos que, em geral, os noivos procuram, são tratamentos estéticos que incluem o clareamento, o famoso clareamento, os laminados de cerâmica e até um tratamento ortodôntico. Se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, que você consegue resultados melhores quando você alia o tratamento estético e o tratamento ortodôntico. Se você, de repente, posiciona um pouquinho o dente que está bem mal posicionado, você consegue melhorar o resultado final. Os noivos devem se preocupar com o tratamento odontológico porque existe um ganho muito grande quando você modifica alguma coisa em termos de estética. E nesse dia, todo mundo quer estar o mais bonito possível, né? Então, o Dr. Ivo Pitangui já dizia quando uma pessoa procura para fazer um tratamento de cirurgia plástica no rosto, a primeira orientação que ele dá é para a pessoa procurar um cirurgião dentista para ver dentro do sorriso o que pode ser melhorado para depois melhorar na face, na face total, tá? Mas, em geral, uma profilaxia, alguns cuidados básicos de saúde bucal, você pode melhorar. Receber orientações, às vezes, de escovação, de uso de fio dental, de higienização. Todo mundo escova, todo mundo tenta higienizar o melhor possível a boca, mas, às vezes, uma orientação dessa faz toda a diferença. Os tratamentos mais rápidos que a gente pode realizar aqui na clínica vai desde uma raspagem ou uma profilaxia, que é a limpeza dos dentes, até um clareamento, que pode ser realizado de duas formas, que é o clareamento caseiro, que são as platas, que o paciente vai realizar esse tratamento em casa, ou o clareamento a laser, que a gente realiza aqui no consultório, até um tratamento com os iluminados de cerâmica, que é a tão famosa lente de contato, ou faceta de porcelana. Esses dois últimos tratamentos que eu falei, eles também são realizados de forma bem objetiva. Não é necessário muito tempo. Normalmente, em uns 30 dias, a gente consegue realizar esse tratamento, ou até em menos, dependendo de caso para caso. Por isso, é importante que os noivos se planejem, assim como planejam toda a festa do casamento, de ir ao dentista para realizar todos esses tratamentos necessários. É importante que os noivos se planejem, né? Durante toda essa fase gostosa de planejar o casamento, que tire um tempo para vir ao dentista, para além da estética, eles terem uma saúde bucal adequada para o casamento. A odontologia, ela é muito evoluída, então hoje dá para a gente cuidar, evitar qualquer tipo de problemas mais sérios com os dentes, né? E até uma dor antes do casamento. Outra dica super importante é que após esse tratamento, antes do casamento, os noivos devem fazer a manutenção desse tratamento odontológico, fazendo visitas regulares ao dentista, e mantendo a sua higienização bucal de forma regular, usando a escova dentária e o fio dental. Tire suas dúvidas através do nosso e-mail, duvidas.com.br. Acesse o nosso portal e se cadastre no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana! Um beijo da Mira para você! Fica com Deus! Amanhã tem mais SBT e você a partir do meio-dia, e eu te espero! Um beijo grande! Tchau! Tchau!